E eu lembro bem, 4,5 mano ouvindo o tem Monitorando o bairro dentro do citroen Fazendo freestyle enquanto a grana não vem Vou visando o além, põe na junk box só o zino de bandido Sabe que é nóis correndo contra o prejuízo Manda advogado pra tirar aquele amigo Pra evitar de volta e nossa meta é ficar rico Um amante das ruas, cidade prostituída Que elege nas urnas a morte constituída No país que afunda, afogando as vidas A fome acaba nunca, ou se abate ou revida Ouço a risada da hiena torcendo pra minha queda Mas eu tenho minha postura, as ideias que te quebram Pra resolver os problemas, coração igual de pedra Para levantar do poço e buscar minha moeda Pra não surtar, eu escrevia pra aguçar a mente fria Amenizar minha agonia enquanto o mundo desafia Anotava o que vivia, vou botar as contas em dia Eu vou fazer virar com mic de papelaria Gravando mil guia, pois a noite atormenta Melhor eu no estúdio ou na esquina de quarenta Seja o que Deus quiser, pois a fé que me sustenta Não importa o que vier, absorva e aprenda Uh, não é a vida que eu quis irmão É a vida que eu tenho Uh, não posso cair, muito menos fugir de onde eu venho Uh, não é a vida que eu quis irmão É a vida que eu tenho Não posso cair, muito menos fugir de onde eu venho Me lembra o Bep Vete, só que chute no boot Camilo, garrafa pet, imitando as scooter Pro sonho de moleque nunca faltava atitude Humildade e disciplina sempre foi nossa virtude Mudança do tempo, hoje em dia tá foda Antes o papo era baile, hoje só arma e droga Viva dos talentos e embora por nada Seduzido pelo crime e o comando da quadra Não tinha só o corre, tinha os mano do break Estudando hip hop, começando com os 13 Nike branque é fóssi com a camisa dos Lakers Mas com os olhos de ciclope palmeando a blazer Conheço os acessos, sempre coletividade O inferno em excesso, vendo vários e de grade Meus erros eu confesso, na madruga até tarde Eu tô vivendo aquele verso, o pique dono da cidade No quarto uma fazenda, só espécie de primeira Quero tá no Panamá, pilotando a Panameira Elevar o patamar, tô ligeiro com a rasteira Pra bala não acertar atividade nas trincheiras Abro as janelas e dou valor às coisas simples Enxergo além da tela e daqueles edifícios Pra acalmar a dor, que os momentos são de crise Pra não esquecer do amor, porque os tempos são difíceis Uh, não é a vida que eu quis, irmão É a vida que eu tenho Uh, não posso cair, muito menos fugir de onde eu venho Uh, não é a vida que eu quis, irmão É a vida que eu tenho Não posso cair, muito menos fugir de onde eu venho Um, não posso cair, muito menos fugir de onde eu venho Um, não posso cair, muito menos fugir de onde eu venho